Turma da Mônica em Amar as Criaturas Primo André, esse Francisco de Assis gostava de todos os animais? Tipo, todos mesmo? Quis saber, Cascão Hum, o que vocês acham, crianças? André devolveu a pergunta Imagina se ele ia gostar de moscas ou de baratas? Eca, pensou Mônica Ei, o que tem de errado com as moscas? Bichinhos pequenos também devem ter sentimentos Comentou Cascão Pelo menos eu acho Foi aí que André contou que Francisco de Assis Chamava os animais de irmãos Como Irmão Lobo, Irmão Pássaro, por exemplo Ele amava todas as criaturas E seu cântico continuava assim Louvado sejas, meu senhor, por todas as suas criaturas Acho que isso responde a sua pergunta, Mônica Falou Magali enquanto comia umas jujubas Cascão lembrou que viu num programa de televisão Uns biólogos resgatando uma tartaruga no mar Que tinha um canudo de plástico no nariz Cebolinha então teve uma ideia Na nossa próxima ida à praia Vamos recolher todos os canudos que estiverem na alheia Assim nenhuma outra tal talulguinha vai se machucar Tá mais do que topado Exclamou Milena Com a imediata concordância de todos da turminha Ah, como é bom ver os bichinhos como irmãos Que precisam do nosso amor Falou André Deus nos deu a inteligência pra cuidar deles É isso aí André As tartaruguinhas vão ficar felizes E nós também Finalizou Cascão Tchau Tchau Tchau